Castelo interior de Santa Teresa da Ávila, cestas moradas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a quarta parte do segundo capítulo. Santa Teresa nos fala Deus opera de maneira tão grandiosa que a alma se desfaz em desejos, mas não sabe o que pedir porque sente claramente que o Senhor está com ela. Vocês poderão dizer, se é assim, que mais deseja? Por que sofre? Que benefício maior pode esperar? Não sei. Sei que essa dor parece lhe penetrar as entranhas. E, quando ele arranca a seta que a fere, é como se verdadeiramente levasse junto suas vísceras. Tal é o amor que sente. Estava pensando agora. Deste braseiro ardente que é o meu Deus, deve saltar sobre a alma uma centelha que a faz sentir aquele fogo. Mas, como não é suficiente para aniquilá-la, ela experimenta um misto de dor e prazer que, por sua vez, resulta naquela operação. Acho que essa é a melhor comparação que já fiz. Essa dor saborosa, e não é dor, não se fixa em nenhuma criatura. Às vezes, dura um bom tempo. Outras, de pronto se acaba, segundo a vontade do Senhor, pois não pode ser controlada por nenhum artifício humano. E, mesmo quando se prolonga, não é contínua, mas vai e volta em intervalos seguidos. Enfim, jamais se detém. Por isso, nunca termina de abrazar a alma. Tão rápido como acende, a centelha se apaga. E a alma fica com o desejo de tornar a padecer aquela dor amorosa. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri